olá gente estou aqui de novo na lua para o nosso se não me engano quarto episódio depois de um tempo e eu tirei para mim tirei para mim vulgo de cara com meus gatos e com minha esposa e eu gravei a mão de downcraft agora que eu vou gravar um desse aqui capaz sem música sem barulho sem nada muito bom só que tá de noite ó escuro escuridão é bem bonito no escuro mas é bem perigoso também parece ai meu deus maranha cara como que tem uma aranha ali meu como é que tem uma aranha ali cara olha mas enfim e é isso espero que gostem ok vamos olhando aqui esse aqui eu ainda não não é só que eu consegui sim e essa aqui ainda não eu não consegui por causa da batata só que para eu conseguir a batata eu vou ter que minerar e pá não né não para opa para de cogitação então tem que dar uma olhada aqui ó por exemplo nessa aqui já escolhi já já peguei um aqui eu completei beleza aqui vamos ver que ele tá me ensinando como fazer combustível né porque nós precisamos de energia a questão de energia aqui é uma questão central do mod pelo que ele tá nos dizendo tanto que a gente precisa de uma estrela a gente precisa achar carvão blá 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 porque não tem gente a gente estamos no espaço não tem eu não não tenho um poço de petróleo aqui para furar e processar e fazer o craqueamento não tem hora de cogitação então vamos ter que apertar eu não sei a palavra em português perdão compressing vamos ter que comprimir madeira e muito 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 tempo colocando elas na eu não sei qual é a tradução disso aqui opa disso aqui eu acho que é um caldeirão não tenho certeza é mas ela não parece assim ok eu coloquei aqui nessa fonte de calor porque esse princípio isso aqui é uma fonte de calor em cima e agora eu botei muitos troncos só que não tá queimando porque assim não faz muito sentido o que eu vou tentar fazer botei aquele bloco de carvão que a gente tinha recebido não importa se faz sentido pra gente ou não é como se o carvão aqui nesse jogo ele fosse capaz de gerar calor por si mesmo sabe então ele aquece isso aqui aquece esse caldeirão e a madeira vai se tornando fluida um óleo não faz sentido isso então vamos esperar aqui esse episódio é dedicado a duas pessoas primeiro ao meu grande amigo Douglas Guidotti uma das melhores pessoas que já pisaram nesta terra e ao Gabriel Carrara que eu descobri que vê meus vídeos também então depois que eu descobri que minha orientadora vê foi só ladeira abaixo porque aí perdi toda a vergonha mas enfim beijo pro Nicolas e pra Julia também beijo para todos os futuros cientistas é uma carreira é uma carreira que vale a pena ok vamos esperar isso aqui então eu não sei qualidade de medida é essa MB se é do jogo, megabytes, milibytes, sei lá mas não faz sentido eita cara aquilo ali é surreal é uma aranha fiert eu é que não vou brigar vou brigar vou brigar vou brigar vamos ver vamos ver oh 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 cadê os caras que ali tá vamos ver vamos ver outras coisas vamos ver aqui então enquanto a gente espera ali eu olhei a primeira quest do segunda missão e é fazer um um fabricador de circuito pra isso a gente vai precisar de dois fios de alumínio que a gente utiliza lã 3 barras tá eu tenho bastante coisa de alumínio vamos lá ok opa vem cá amigo alumínio vou colocar aqui ferro nós temos temos mais quatro coisas de ferro ok ok alumínio alumínio e eu já tenho dois de ferro alumínio ferro vamos lá eu acho que tem que ter um ferro também né ou não eu não entendi ah não vocês já não entendi fizemos aqui vamos mudar sequência tá daí eu tenho que fazer uma fornalha dois botões de pedra e uma tocha de redstone e tocha de redstone e tocha de redstone Pum 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 Pua Ué Por que que não deu? Posso saber? Só Duplo 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 Vamos lá. Não, não. Isso não existe. Não existe. Eu recuperei de tudo. Era só eu ter quebrado. Não, não, não. Eu sofrendo aqui. Não, não, não. Isso não existe. Isso não existe. Ok, vamos para a nossa vigésima tentativa. Eu estou jogando esse jogo desde que eu liguei aqui, sei lá, uma hora, uma hora e meia, e eu não consegui fazer nada até agora. Parece que por mais que o jogo tente te guiar, é tudo muito difícil. Cadê a alavanca? Será que eu não fiz alavanca? Será que eu não fiz alavanca? Sério, gente, eu estou ficando doido. Cara, tem que dar agora. Tem que dar. Não, 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 não. O botão. Será que eu tenho sonho quando você está tentando fazer algo ou gritar, sei lá, e não consegue? Ou, sei lá, passando a senha do cartão no teu sonho, e daí não vai, não importa o quanto tu tente digitar correto, não vai. É, cara, eu estou me sentindo. Por que? Por que? O que é que faltou? O que é que está faltando? 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 Eu não entendo, honestamente, o porquê? Ah, sério, cansei. Eu vou desistir por aqui, depois eu vou gravar, mas... Mas é isso. Sem condições. Sério. Sem condições. Tchau, tchau. Tchau, tchau.